Eu tava no forró Eu tinha um sol no paredão Chegou uma novinha Com um cilindro na mão Ela disse meu gatinho Pode colocar Se o ringue é diferente Pode se jogar O rock se garante Suíga é esse, corroseiro aprovou Suíga é esse, fomece o paredão Suíga é esse, toda banda copia Chama, chama, chama na pressão Se garante Chama, chama na pressão Suíga é esse, corroseiro aprovou Suíga é esse, fomece o paredão Suíga é esse, toda banda copia Chama, chama, chama na pressão Cigarante! Chama! Chama na pressão! Forró de Cigarante ao vivo! Meu nome é meu grande amigo, sou o meu Menezes e o Pazãozinho Eu tava no forró que o time só no paredão Chegou uma novinha, como se lhe na mão Ela disse bem gatinho, pode colocar Seu índio é diferente, pode se jogar Eu tava no forró que o time só no paredão Chegou uma novinha, como se lhe na mão Ela disse bem gatinho, pode colocar Seu índio é diferente, pode se jogar Capricha sozinho Suíngue é esse, o rozeiro aprovou Suíngue é esse, se ameaça o paredão Suíngue é esse, toda banda copia Chama! Chama! Chama na pressão! Cigarante! Chama! Chama na pressão! Suíngue é esse, o rozeiro aprovou Suíngue é esse, se ameaça o paredão Suíngue é esse, toda banda copia Chama! Chama! Chama na pressão! Cigarante! Chama! Chama na pressão! Tchau, tchau.